Voltamos a falar aqui do centro de Caxias, agora para destacar o terceiro pedido feito pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão para que o governo do Estado faça um lockdown e assim possa estancar a disseminação da Covid-19. Vimos que o governo do Estado já decretou medidas mais rígidas, intensificou a fiscalização em vários municípios, porém, essa medida aqui visa o fechamento de todas as atividades. O governo do Estado também antecipou o feriado de 28 de julho para agora 26 de março. Isso para fazer com que haja um grande feriado, um feriadão, começando a partir da sexta-feira e indo até domingo, para que as pessoas possam ficar o máximo possível em casa e assim impedir que a disseminação da doença aconteça. Só que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ela ingressou mais uma vez junto ao Tribunal de Justiça do Estado que está analisando por meio da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Lembrando que o último pedido foi negado, o que fez com que o governo do Estado pudesse editar decretos restringindo as atividades em vez de fazer o fechamento. As medidas, inclusive, foram mais rígidas para os municípios da Grande Ilha, só que naquela ocasião o governo do Estado preferiu não fechar todas as atividades. Agora, caberá mais uma vez o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão dar o veredito para saber se o Estado vai entrar ou não em lockdown por 14 dias. É a quantidade de dias que pede a Defensoria Pública para que haja o fechamento de todas as atividades e assim o Estado possa respirar um pouco mais, porque, de fato, as UTIs estão lotadas e o Estado não está com estrutura suficiente para atender a todos. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré.